É o Vinícius do batidão, essa vai para as novinhas E que mexe com rabetão Quando toca o meu solinho E ela desce até o chão E representou por Lacoste, que ficou com seu rabetão O Desce tava aqui que tava, joga bunda pros quebrados Margo Lacoste a gente tem que respeitar No passinho cabuloso Que uma louca representa E ela desce, enlouquece E sarra na ponto 40 E nóis chega daquele jeito E as novinha não aguentou Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Barbearia LS, hein Tem que respeitar Marco Jato, hein Henrique e Malinha, tamo junto Franco tá que insiste, hein Daquele jeitão Jefferson na mídia E o ABCDs E aí, Leopoldo, tamo junto, hein Quem quer ouvir divulgações A gente tem que respeitar Essa vai para as novinha E que mexe com rabetão Quando toca o meu solinho E ela desce até o chão E representou E representou Pula a costa E quicou com seu rabetão O desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados O desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados O desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados O desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Marro a costa, hein Tem que respeitar No passinho cabuloso Passinho cabuloso Que o maloca representa E ela desce, enlouquece E sarra na ponto 40 E nós chega daquele jeito E as novinha não aguentou Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados Desce, tava aqui, que tava Joga a bunda pros quebrados É o Vinícius do batidão